É com enorme satisfação que hoje, uma vez mais, assinalamos a assinatura dos contratos de desenvolvimento esportivo para o ano de 22. Como é do conhecimento dos senhores, a Câmara Municipal do Porto tem vindo ao longo dos últimos anos a implementar um conjunto de políticas que têm por objetivo o fomento do desporto, da prática desportiva, da atividade física de forma regular, quer através da crescente disponibilização de equipamentos desportivos, quer através do aumento dos seus programas desportivos abertos, gratuitos a todos os portuenses, apoiando de forma presente e constante diferentes modalidades com especial enfoque para as camadas da formação. Que todas as entidades desportivas, e que os senhores aqui hoje tão bem representam, que apesar de todas as limitações, que apesar de todos os constrangimentos, de todas as condicionantes, desenvolveram de forma persistente e resiliente, continuando a apoiar os jovens atletas, garantindo-lhe todas as condições necessárias para que eles pudessem continuar a fazer desporto, para que eles não abdicassem dos seus sonhos. Este Executivo procurou estar sempre atento e presente, dando respostas às solicitações que foram surgindo. Prova disso, entre outras medidas, são a implementação da linha de incentivo aos clubes da cidade do Porto para aquisição de material médico e desportivo, que este ano terá um plafom de 100 mil euros, num crescimento de 40% em face do ano anterior. Hoje estamos aqui por um momento, como eu dizia no início, que nos é particularmente caro e que muito nos alegra, que é a celebração dos contratos de desenvolvimento desportivo, com 18 entidades desportivas, que representam um significativo investimento orçado em mais de 175 mil euros, mais uma vez o reforço do compromisso da Câmara Municipal do Porto para com os clubes, as associações, as coletividades, as federações e com os atletas que a representam, mantendo o modelo que já adotamos em 2021 e que permite que o valor das inscrições dos escalões de formação sejam saudados a cada três meses. Em 2022, prevemos que sejam apoiados cerca de 8 mil atletas, o que representa também um aumento de 25% face a 2021. E isto é claramente sinal de que o trabalho desenvolvido tem permitido a captação de novos praticantes e aqui o vosso trabalho e, portanto, mais uma vez aqui salientar aquilo que tem sido o trabalho, a esforça, a dedicação dos senhores, sem os quais os números que aqui hoje orgulhosamente partilham não seriam possíveis. Com estes contratos que hoje aqui assinamos, conseguimos ainda alargar o número das modalidades esportivas que são apoiadas, de 25 para 29, incluindo novas modalidades olímpicas e paralímpicas. Este ano, contamos assim com três novas entidades. A Federação Portuguesa de Esgrima, a Federação Portuguesa de Tiro com Arco e a Federação Equest Portuguesa.